Polítiaz veio pra vencer Polítiaz veio pra vencer Polítiaz veio pra vencer E o Chelsea se fuder Pol Clopô, pol Pobô, pol Có tom Pol Clopô, pol Clopô, pol pró Pol Clopô, pol Clopô Pol Clopô, pol Pol Clopô, polho O que é que eu faço? 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 O que eu faço? O que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que eu faço? O que é que eu faço? O 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 que eu faço?